E depois dessa receita, minha amiga, você não vai querer mais outra. Ela tem ingredientes importantes para desenvolver toda a sua massa muscular, como fibras, carboidratos e proteínas, que vai te dar resultados excelentes. Com 15 dias você já nota a diferença. Aí você vai precisar de uma cenoura. Vou estar tirando aqui a casca para facilitar. Ela contém vitamina A, que é importante para a saúde dos músculos e tecido. Ela também é rica em antioxidante. Maravilhosa para essa receita. E depois eu passei no ralador, ela ficou assim. Você pode passar num mixer ou num liquidificador, um processador, para ela ficar dessa forma, se você não tiver paciência de passar no ralador. Vai ser necessário de fruta nessa receita, duas unidades da banana, que é conhecida como Previnicâibras. Ela é essencial aí no cardápio dos atletas, das pessoas que praticam atividade física e busca ter uma alimentação que auxilie bastante no ganho de massa muscular, porque ela contém carboidratos, que é excelente para você que faz exercício e quer turbinar o seu ganho de massa muscular. Além disso, a banana contém o potássio, que ela vai estar repondo o potássio perdido durante a atividade física. Então, ela é indicada também para pré-treino ou para pós-treino. Então, após amassar a banana com o garfo, vou colocar aqui nessa tigelinha e também a unidade da cenoura que eu tinha passado aqui, né, no ralador. Passei naquela opção para ficar bem pequenininho os pedaços, facilitou mais. Agora você vai estar hidratando a cenoura junto da banana, com o auxílio de um garfo aí estar misturando, que ela vai hidratar e absorver o sabor. Eu vou estar colocando o fubá de milho, mas quem não tiver, substitua por farinha de linhaça ou farinha de chia ou extrato de soja. Tem três opções maravilhosas aí. Até a farinha de aveia também dá para substituir. O fubá, gente, ele é maravilhoso, porque ele é um carboidrato complexo, que fornece energia, que vai fazer seu treino render, vai te ajudar na recuperação muscular. Além disso, ele tem também bastante nutrientes, que será absorvido aí, ajudando bastante na hipertrofia muscular. Então foi três colheres de fubá. E agora vou colocar aqui o ovo. O ovo ele vai facilitar aqui, deixando a massa dessa receita assim mais leve. E como eu vi que estava um pouco ainda pesada a massa, eu coloquei também mais uma unidade do ovo, para a massa ficar um pouco mais leve. Então foi duas unidades de ovos aqui. Para quem não pode consumir o ovo, substitua por iogurte natural. Você vai colocar aí umas quatro a seis colheres do iogurte natural para substituir o ovo. Enfim, já quem pode consumir o ovo, né, não precisa estar substituindo. O ovo ele é maravilhoso, gente, riquíssimo em colágeno, que é ótimo para a nossa pele e nosso cabelo. Coloquei uma colherzinha aqui de fermento em pó, para deixar a massa bem fofinha. E o fermento em pó, você pode usar de medida aquelas colherzinhas de sobremesa. Aquelas colherzinhas um pouco menor. Porque é só um pouquinho mesmo. Ele vai fazer a massa dobrar de tamanho, e ficar com essa textura assim homogênea. Agora você vai precisar de forminhas. Eu vou usar forminhas de silicone. Se você não tem dessas, não precisa usar forminhas exatamente igual a essa. Pode usar uma forma no tamanho maior, que deve estar untada. E você pode assar no forno, no micro-ondas ou na sua airfryer. Eu vou utilizar a airfryer, porque para mim é mais prático. Mas você pode fazer no seu forno. Ela fica pronta em 15 minutinhos aí, 160 graus de temperatura aí. Que ela fica pronta assim, rapidão. Receita pronta, gente. Olha que maravilha que ficou. Essa receita aqui é de um pãozinho doce, né? Com banana e cenoura. Uma receita que não leva açúcar e nem lactose. Receita sem glúten, e que você pode fazer à vontade. O fermento que eu coloquei, ele não desenvolve o glúten, porque eu coloquei só um pouquinho, e misturei no final. É só se você bater no liquidificador que iria desenvolver o glúten. Então, fica receitinha sem glúten maravilhosa. E a massa fica extremamente fofinha, gente. Fica perfeita demais. Você pode consumi-la após o exercício ou antes do exercício. São receitas com porções que rendem, né? Até 5, 6 porções aqui, como eu mostrei para vocês. Pode levar para a escola, para o trabalho, para a faculdade, esse receitinho do canal Associada ao Exercício, vai te auxiliar no ganho de massa muscular. Com 15 dias, 20 dias, associando a treino, você já nota a diferença, porque ela auxilia bastante no ganho de massa, gente. Uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse receito de hoje. Agora eu vou saborear essa delícia. Deixa o like, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí